O BRAMETAL é o produto de um grande parceiro de esterilidade. O BRAMETAL será um suporte forte de esterilidade no Brasil e na América do Sul. O BRAMETAL já projetou e produziu mais de 900.000 tonos, entregou-se aos 16 países. O BRAMETAL é construído com o BRAMETAL e o respeito. É um honra estar neste grande evento. Muito obrigada.